A menina colorida A menina colorida E assim brigava pela ira do Pazé E na vitória fechada Ela se transformou Quando chegava a primavera Fazia cantações Havia uma fecha de amores Ela se amizou, mas não vai sonhar Mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria Terminava a ganhar E eu te dou, mas não vai ser Olha só que verdade Presta-se ver E eu te dou, mas não vai ser Olha só que verdade Presta-se ver Nesta avenida Nesta avenida Nesta avenida colorida A forte é na ponte É pra na paz E na vitória Nesta avenida Nesta avenida Nós estamos no Brasil Nesta avenida Nesta avenida Nesta avenida Desculpa Ir pela lua Nesta manhã deu seu sonho e seu amor Pois o valente guerreiro foi ela que a taxou Foi sacrificada pela ira do parceiro E a vitória reta Nela que o chão tomou Quando chegava a primavera Ai, na chão da flor Havia uma peça de amor Era tradição pra chamar todas Mulheres, guerreiras Aquele ano de rede de alegria Bebe na barroia E a vitória Eu te vou levar Eu te vou beber Quando a flor que tem lá É o nosso que tem ele Eu te vou levar Eu te vou levar Então eu de今日は Peguei anticidir Quando a flor que tem a flor É o sangue Que você levou Eu te vou levar